Ué, não pode salvar? Pode salvar? Por que não vai dar uma meia hora de fico, então? Primeira vez que eu vejo a Xenon sem peruca, continua diva. Oi, MX, como é que você tá, meu amor? Pois é, amor, hoje eu tô sem peruca, eu saí correndo. Não tive tempo de me arrumar, MX. Seja muito bem-vindo, viu? Bonito demais. Obrigada, meu amor, foi tudo. Obrigada, gente, de verdade, por todo mundo que me dá superset. Todo mundo que me dá donate, me dá beats, pins. Obrigada mesmo, gente. Eu vou juntando um pouquinho de cada plataforma e no final do mês eu consigo pagar um telefone. Um beijo pra todo mundo e vamos começar essa merda? Caralho! Olha que lindezinho agora, ó. Ó, ó, que rapizinho, ó. Ó, botei tecla de atalho pra mostrar o ID do Identity 5, viu? Pra ficar babado. Tá, peraí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é rodar os meus dados, que eu tenho 34 dados pra rodar e eu quero dar meus dados. E aí, boy… Que fofo! O meu membro vai pra uma coisa… Ih, não, tá vendo que meu membro não vale nada? E as batidas que tu joga aqui? A mão na tua cara com a luz… Ah! Vamos abrir essência aqui agora. Pode ouvir uma barbaridade dessa. Uma merda vai vir aqui. É esse, é esse. Logo tu pega esse kimono… Tá, peraí, Open 10, tô todo saco sem o teatrismo. Ui! Não me ama… Pode ter mais chato, senão… Gata… Foi triste. Olha essa roupa da Guardian, que bonitinha. Foi triste de nada, ia vir essa porcaria. Open 2. Olha, ganhou uma roupa da Disciples. Chacico, você é mamute. Você não vai jogar comigo mamute, porque você é mamute, amigo. Não posso fazer nada. Eu não vou ficar aqui 10, 15 minutos esperando a batida Você sabe o que você quer jogar, porque você é mamute. Você entendeu, velho? Tô na caixa do rap. Iaguinho, meu amor. E esse dog aí? Cachorro, essa tá dentro da minha cabeça. Ah, não. O Killer tá com o Iaguinho. Ah, o Killer tá com o Iaguinho, se... Opa! Sala, fala. Ela pode salvar mesmo. Ué, não pode salvar? Pode salvar? Por que não vai dar uma meia hora de fico, então? Gata, vai, fala. Toma! Ê, delícia! Ele tem detenção? Tem. Deu um choque. E agora? Sim, ele tem detenção. E agora o que eu faço? Gata, foge. Vai embora. Gata, vai bem. Você deu o TP em algum lugar? Não. Mas ele trocou pra TT. Rati, agora tem que sair. Pera, eu tô aqui no botão exclusinho. Não, não, não. Só vai embora, Che. Só vai embora? Tá bom pra gente ganhar a partida, né? Pra não correr o risco. Ah, mas podia esperar acabar a detenção dela, amiga. Não, Gata, a gente já ganhou. A Mariane tá ali ainda, então eu vou contar então, Mariane. Eu faço live faz um tempão só, né? Eu tava fazendo live de The Sims. Eu entrei pra fazer a live, só que eu fiz dois bonequinhos, duas mariconas. Na verdade, eu fiz um bonequinho mariconas, né? Uma bicha muito maravilhosa. Aí eu fiz o bonequinho lá, homem, né? Obviamente que eu saí dando em cima de todos os bofs, né, menina? Menina, eu fiquei, acho que quatro horas conversando com os bonecos do The Sims, com um monte de boneco. Com um monte de boneco, menina. Não consegui dar um beijo na boca, menina. Eu fiquei passada. Desistir. Eu falei, não, isso não é pra mim, não. Nem na minha vida pessoal eu consigo dar em cima dos outros. Nem no jogo eu consegui dar um beijo. E todo mundo, aperta isso, manda isso, manda aquilo. Eu tô fazendo, gente. Não consegui dar um beijo na boca. Só queria dar um beijinho, Mariane. Miriane, desculpa, é Miriane. Desculpa, amiga. Desculpa, é Miriane. Ainda bem. Ah, ele tá aqui na casa do Hunter. Hippie, olha aqui. Shannon, traz o mod, o mod que frita. O bebê no The Sims pra gente ver. O mod que frita o bebê no The Sims pra gente ver. Menina que... Não, melhor, desisti, desisti. Vocês não têm paciência pra me assistir nesses jogos assim, não. Vocês querem jogo pra jogar comigo? Me xingar e barbarizar. Menina, mas cuia... Eu vou ter que tirar o Iaguin do jogo, porque daí só ele que cai e tal. Só ele que coquilhou o dia inteiro. Aí a gente não faz nada. Vou fazer live aqui de fazer máquina aqui, de se inscrever. Eu vou bem, graças a Deus. Ai, galera, que alto esse susto. É eu e a live inteira que se assusta, puta que pariu. Qualquer coisa, ela me bota no cadernão e vocês abrem. Enquanto ela vai, vocês me salvem. E ela tá aí. Ih, deixa ela vir aqui, gata. Ah, tadinha! Tadinha dela! Tadinha, meu c... Porque se ela pudesse, ela botava os quatro na cadeira. Pra que agredir? Ih, que fato aí? Vai dar paulada, vagabunda! Pois quer ver se tu fala agora? Fala agora, puta! Fala agora, então, que tá multada, palhaça. Não tem necessidade, isso! Tá, pera aí. Vamos com o outro personagem, porque eu não tô tendo sorte de cara pegar a Killer. Fala aí, galera. Que personagem vocês querem que eu vá? Coordenete? Mas a coordenete, ela só dá um tiro, gente. Vai, vou com a coordenete. Glória a Deus. Vamos lá, então. Ai, eu tô com a roupinha dela tão basiquinha. Ai, eu queria uma roupinha. Olha lá, olha lá o Pichuquinho, olha lá o Pichuquinho. Vai lá, Pichuquinho! Eu não quero! Menina, a pistola dela é maior do que o braço dela inteiro, menina. É, gente, o pistolão. Qualquer coisa, eu uso o pistolão. Uuuuh. Tá, toma, desgraçada! Sopa três quilos e... Pô, demônia! A única coisa que eu fiz na partida inteira. De coisificar e dar um tiro. É, gata, não vai pegar, não! Vai me derrubar! Calma, menina. Calma, menina. O que eu te falei antes de começar a partida? Responde com o dente. Então, e por que você tá perguntando, então? É pra lembrar. Pra lembrar, não. É pra você me irritar e me estressar na minha live, não é, gata. Vou te dar um tiro no meio da tua cara com a barada da minha coordeneta. Você vai ver se você vai parar. Nossa! Vou chamar um membro do canal, né. Quem que é o Popstar Cook? Ai, a Foxy é viado. Mas viado pode ir. Mas aí eu vou ter que tirar o Yaginda, aí a gente perde. Ó, eu também tô com a Doctor de Tide. Gata, tu quer salvar? Ué, meu amor, qual é o problema? Eu salvo, é vocês que nunca deixam salvar. Eu nunca disse que eu não quero salvar. Ué, já falei que Xenon Points não é dinheiro. E nunca vou trocar Xenon Points por Gift Card, não caiam nessa pick, não. Não adianta ficar juntando, pode juntar 100 mil aí que não vai valer nada. Uma aguinha. Nossa, a Doctor é bruta, né. Ela já chegou aqui já batendo o Yag no negócio. Olha! Foi, vou salvar, vou salvar. Peraí. Merda! Salvei, salvei. Ui, abri. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, gata, muito barato o seu suco. Sim, uma garrafinha. Na verdade, custa R$ 1,89. Vou trocar um identity por outra pessoa que é membro, vou trocar pela Darkys, pronto. Vou trocar um membro por outro membro, daí não tem reclamação, porque ela é membro. Não, cheiro, cheiro. Sai daqui, sai daqui. Ai, credo, grossa! Macita! Então, vou fazer o teste, então. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Me escuta aí pela live, amiga. Estou escutando três vezes. Teste! Oi? Onde? Menina Rosa, segundo? Não, que isso. Tô passada. Bigolive tá humilhando, então. Misericórdia. Olha que legal! Derrubou a sua palestra. Obrigada, gente, pelo superchat de verdade. Obrigada, amores, viu? Ih, não, desculpa. Olha, que bacana. Não deu tempo, foi quase! Ai, uh, meu Deus! Olha onde a p*** tava e ela me jogou o negócio. Pô, que brigada pelo real, meu amor. Obrigada pelo superchat, viu? O Sharon já deu pro Lucifer? Queria, mas não. Uuuuh. Cuidado, acreditar. E aí? Termina, pode terminar. Uuuuh, milhões, milhões. Essa aqui é a equipe, hein. Essa aqui é a equipe, hein. Meu pai, amado. Vamos embora. Ih! Não, não, não! Eu tô com macacão, eu tô com macacão, eu tô com macacão. Ela não. Me segue, Sharon. Me segue, me segue. Com meu amigo, não, gato. Vou te seguir, vou te seguir. Ela deu 30 segundos pra acabar. Ah, ela deu surrender! Toma, querida, viu? Ai, nossa, deixa o amigo pra trás. Ai, não deixa meus companheiros pra trás, não. Sharon, você vai jogar com ele macaco? É porque eu tô tentando tirar o ódio que eu tenho dela. Porque eu tenho muito ódio dessa personagem. Porque o pessoal fez… No começo, quando eu comecei a jogar EDV o pessoal fez muita cão comigo com essa personagem. Quem conhece as partidas já sabe, já que a Dua Hunters é babada aqui nessa live. O pessoal gosta de ser tocha comigo. Aí como ela, na Dua Hunters, ganha muito macaco, pro kaitá muito… Então ela faz muita cão comigo. Eu peguei ódio dessa personagem. Aí agora eu peguei, comprei a personagem, comprei pra poder tirar o ódio dela. Pra poder aprender a jogar com ela. Ué, não vai bater, então. Ela vai ter good speed de novo. Meu. Você cancelou o ping dela. Ih, menina, apertei o botão errado. Ai, eu não vi que já tava morrendo. Eu achei que era o outro. Menina, confundi. Me entrei em desespero. Nossa, foi quase. Só vai, só vai, só vai. Macacão, o macacão da Ceruline. Ué, tomou nas costas. Meu Deus, olha como eu tô lenta! É por causa da teia. Mas, meu Deus, eu fiquei extremamente lenta. Ih, eu vou morrer. Não, ela me deixou no chão. Ah, pior erro, gatinho. Não, não, vem, vem, vem. Ameaça ela, ameaça ela, eu vou morrer. Ai, ela me botou. Ai, ela me botou no negócio. Ai, eu morri. Ameaça ela ela, eu vou morrer. Tá me pa, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. artists e filra dan ela. B city youtuber e instagram, e aí, eu vou morrer. Tchau, tchau, tchau. Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma